E aí Otamir, beleza? O que é que vai hoje Otamir? Nós vamos mostrar as ameixas que nós colhemos aqui. Nós colhemos essas ameixas americanas aqui. Foi plantado aqui, foi feita a muda aqui, a semente e está aqui. Agora nós vamos fazer a alporquia dessa ameixeira aqui, mas não já. Mas queremos dizer que não só por alporquia dá. Olha, lá no fundo tem um pé de maracujá bem bonito também, que a gente plantou e aproveitou a estrutura da cerca. Como é que faz a muda, Otamir? A muda da alporquia? Não, a muda da ameixa. A muda da baguinha, né? Como é que faz? Abre uma ameixa aí. Pode comer, Otamir. Tá doce? Muito boa. Quantas deu, Otamir, desse pezinho? Nós apanhamos três hoje, mas deu mais, né? Deu mais de três. Então hoje acabou a produção dela. Então pega a baguinha dela, olha ali. Bem amarelinha. Bem amarelinha. Escolhe as maiores, né? Isso. Escolhe as maiores. E bota a secar, né, Otamir? Bota a secar. E ali ele já botou a secar, ó. Quantos dias essas aí... Opa, caiu. Quantos dias essas aí estão secando, Otamir? Três dias. Três dias. No sol pleno, né? Uhum. Vamos ver onde é que está a outra. Está boa. Está ali, lá do vaso, Otamir. Ali, isso. Mostra aqui para eles como é que você secou. Botou no guardanapo, né? E secou. E agora vai botar onde? Vamos plantar nesse vaso aqui. Dá para tirar da mexa e plantar direto? Dá. Não, não. Tem que deixar secar, né? Tem que deixar secar, né? Legal. Se quiser plantar uma só, pode plantar mais. Nós vamos plantar três aí. Depois seleciona os pés. É. Uma. Duas. Três. Vai para a sombra. Espera brotar, né? E essas outras pode plantar em outro lugar se quiser. Pode ir. E quando elas estiverem com mais ou menos 20 a 25 centímetros, pode transplantar. Quanto tempo essa aqui levou para dar fruta, Otamir? Essa aqui vai fazer quatro anos. Quatro anos que começou já a dar fruta. Mas pode fazer por Alporquia também. Alporquia vocês lembram que é aquela técnica que a gente usou na pitangueira. Tudo que é frutífera e que está dando fruta, pode fazer por Alporquia. Otamir, convida a turma para quem? Para ver no Instagram, Facebook e no YouTube. Não esqueça de curtir. A gente precisa chegar no final do ano com quantas mil curtidas? Cinquenta mil. Cinquenta mil. É a nossa meta, né? Então convida, pessoal. Convida os amigos. E obrigado pela audiência. A gente está crescendo muito. Eu quero agradecer muito a ti, Otamir, pelo carinho que tu sempre tem conosco. E nos ensinar o que tu sabe e que sabe bastante. Obrigado, Otamir. Um abraço.